Conversa com o meu povo Viver como filhos da luz Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E sobre ti Cristo resplandecerá A luz e o dia que vencem a escuridão São imagens que perpassam as culturas e as épocas Presentes também em várias concepções da vida humana Em diversas religiões Também a Sagrada Escritura recorre com frequência A esta polarização entre a luz e as trevas Como apresenta a igreja Durante estes dias da quaresma A igreja vive uma estação claramente catecomenal Proporcionando aos que são batizados Acompanharem os irmãos e irmãs Que serão batizados na Vigília Pascal A fim de que essas pessoas que ajudam os outros E queremos incluir a nós todos Nós também renovemos os nossos compromissos Neste percurso formativo Todos os cristãos são convidados A se confrontarem com Cristo A água viva que sacia a humanidade Luz do mundo Vencedor das trevas do pecado Cristo, ressurreição e vida Na presente etapa O convite é dirigido a todas as pessoas Que querem deixar-se tocar por Jesus Acompanhados por um certo cego de nascença Na narrativa esplendorosa Do evangelho de São João Capítulo 9 Versículos 1 a 38 Jesus realiza uma obra nova Recria o cego Que alcança o ponto mais alto de sua existência Quando Jesus o encontrou Perguntou-lhe Tu creias no filho do homem? Ele respondeu Quem é Senhor? Para que eu creia nele? Jesus disse Tu estás vendo É aquele que está falando contigo Ele exclamou Eu creio Senhor E ajoelhou-se Diante de Jesus Ouvi de uma mulher Cega de nascença Na autoridade de seus mais de 80 anos Uma afirmação desconcertante Agradeço a Deus por ser cega Pois a maior parte dos pecados Começa com a vista Não enxergando Posso pecar menos Dizia magistralmente Esta senhora Que nunca leu uma letra Diante de alguém Que se tinha debruçado Várias vezes Diante da palavra do evangelho Se teu olho direito Te leva a queda Arranca-o E joga para longe de ti De fato é melhor Esta pessoa Dava importância A uma vida distante do pecado E esse é o plano de Deus para nós Porque ele não nos fez para o egoísmo A maldade O pecado Mas fomos criados por ele Para a virtude E para praticar o bem O presente de Deus Que nos foi confiado no batismo A iluminação da fé Abre horizontes diferentes Para a vida inteira O próprio batismo Já foi chamado Iluminação Os cristãos Hão de aproveitar a graça Da purificação quaresmal Lavar seus olhos Ou quem sabe Na sugestão do Apocalipse 3 Versículo 18 Passar um bom colírio nos olhos Para enxergar de novo E de forma renovada A vida E os acontecimentos Cabe aos cristãos Mudar o rumo da vida E contribuir Para que o mundo se conforme Aos valores Do reino de Deus Ora Trata-se então De fazer escolhas diferentes Afastando-se da escuridão do pecado E buscando lá dentro No batismo recebido As forças Para nadar contra a correnteza Escolhendo valores diferentes A igreja nos oferece Através das leituras Da sagrada escritura Escolhidas para o tempo quaresmal Indicações precisas Para que a luz de Deus Que um dia brilhou em nós Pelo batismo Jamais se esconda E não se apague em nós O seu fulgor Como muitas vezes Cantamos Num hino de renovação Do sacramento da iluminação Sim Queremos que o amor Plantado em nossos corações Ajude os irmãos A caminharem Guiados pelas mãos de Deus Na nova lei Do evangelho E é na escola De São Paulo Na carta aos efésios Capítulo 5 Versículos 8 a 14 Que encontramos Os frutos Da luz A luz de Deus Resplandece Na bondade Com que os cristãos São chamados a agir O primeiro fruto da luz É a bondade Pequenos gestos de atenção Olhares feitos de simplicidade Iniciativas comunitárias Compromisso com o bem Mesmo quando nos sentimos limitados Ou quando efetivamente Pecamos pela fraqueza Que nos acompanha Ser filhos da luz Significa não compactuar Com as más intenções Mas purificar-nos decididamente Comprometendo-nos Com o bem Os homens e mulheres Marcados com a graça batismal Se comprometem com a justiça Outro fruto da luz A justiça Esses homens e mulheres Não aceitam qualquer vínculo Com meios ilícitos Em vista de objetivos Como o lucro A projeção social Ou qualquer outro proveito A ser alcançado indignamente Consequências Palavra dada Lisura nos negócios Retidão na administração dos bens Irrepreensibilidade no comportamento social Não entrar em jogos de chantagem A gente se apaixona Com a justiça Outro fruto Da realidade do batismo Que nos faz filhos da luz A opção pela verdade A história da igreja e da humanidade Está repleta de exemplos De homens e mulheres Retilíneos em seu comportamento Capazes de suscitar santa inveja Em gerações que os sucedem É claro Que tal escolha tem consequências Inclusive sofrimento Ou derramamento do próprio sangue Para serem coerentes com a verdade São pessoas Das quais o mundo não era digno Que enfrentaram todos os desafios Sem jamais ceder no compromisso assumido E escolheram a verdade que é Jesus Cristo Sem inventar suas próprias verdades Ou meias verdades Para alcançar tais alturas As quais todos nós somos destinados Quem se descobre filho da luz No sentido de São Paulo Na carta aos Efésios capítulo 5 Versículos 8 a 14 E como a igreja também entende Esta pessoa Busca o discernimento do que agrada ao Senhor Um dos pontos de referência para discernimento Está nos mandamentos E os mandamentos Se resumem no amor a Deus e ao próximo Outra ajuda preciosa no discernimento É a chamada regra de ouro Que propõe fazer aos outros Aquilo que desejamos Seja feito a nós mesmos Vale também escutar as outras pessoas Conselheiros e conselheiras Que nos ajudam a ver ângulos diferentes Quando se trata de tomar decisões Mais ainda É na escuta da palavra de Deus E na oração Que se identifica Cada passo A ser dado Na vida A seriedade Com que o cristão assume Sua vida Exige ainda Que ele não se associe Com as obras das trevas De fato Tudo o que precisa ficar escondido Resistindo a luz da verdade Traz consigo suspeita e desconfiança Pelo que a prática das virtudes evangélicas Acrescenta ainda A exigência da radicalidade Não dá para ser meio cristão e meio pagão Se quisermos ser honestos Com a própria consciência E com a verdade Não será possível manter conceitos Como não praticante Referindo-se a cristãos Que entenderam a beleza Da graça recebida no batismo Querido irmão Querida irmã O apelo feito pela igreja É sim Pela seriedade Na vivência cristã E este é o tempo oportuno A hora da graça E da salvação Cresça em número e qualidade O povo amado por Deus E como graças a Deus A maioria das pessoas Que se envolvem conosco Recebeu o batismo É hora de dizer Ninguém fique de fora Aproveite a graça da quaresma Para que você e eu Demos estes passos Propostos pela igreja Para sermos Filhos da luz Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Para continuar a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Terminamos mais uma semana E nós queremos viver juntos A graça Do diálogo A conversa Compartilhar a nossa vida de igreja Hoje eu quero mandar O meu abraço Com muito carinho Para a paróquia De São Francisco Das Ilhas Eu celebro a Santa Mícia Neste sábado Um abraço ao Padre José Reinaldo Hoje eu abençoo o barco Da paróquia São Francisco De Assis Francisco São Francisco Das Ilhas Deus abençoe A esta bonita comunidade Que tem a sua sede Em Cotijuba Um abraço Padre José Reinaldo E todos os seus paroquianos Esta bonita comunidade Paroquial E agora Nós vamos ouvir perguntas E procurar juntos As respostas A primeira pergunta Vem de Leonardo Branco Da paróquia São Lucas Evangelista Gostaria de saber De Dom Alberto Como estão os preparativos Da Arquidiocese Para receber o Congresso Eucarístico Nacional Em 2016 Muito obrigado Leonardo Pela sua pergunta Muitas pessoas Têm conversado Comigo Sobre o Congresso Eucarístico Já lhes passei Neste programa Todo O roteiro Do Congresso Eucarístico E vai acontecer Do dia 15 Ao dia 21 de agosto De 2016 Aqui em Belém A logomarca Ou logotipo Como quiserem chamar Do Congresso Eucarístico Já foi aprovado Há poucos dias Eu recebi As propostas Dos paramentos Das casulas E estolas Que serão feitas Para o Congresso Eucarístico Porque todos os bispos Que aqui estarão Receberão a estola A casula Os sacerdotes A estola E também a mitra Com o logo Do nosso Congresso Eucarístico 17º Congresso Eucarístico No dia de hoje Eu tenho uma reunião Com a Comissão Teológica Do Congresso Eucarístico Comissão de Manutenção De Finanças Já tem feito Seus encontros A equipe de marketing Já está trabalhando Então nós temos As várias comissões Que foram constituídas Para preparar O Congresso Eucarístico Nacional E essas comissões Levam bastante a sério O seu trabalho Graças a Deus A coisa está caminhando E nós vamos Nos preparar Com muita seriedade No momento oportuno Nós daremos divulgação A todas estas realidades Inclusive a participação De mais e mais pessoas Na preparação Do Congresso Eucarístico Nacional Pergunta de Marta Pinheiro Da Paróquia Da Divina Misericórdia Gostaria de saber De Dom Alberto Qual mensagem que ele dá Aos futuros pré-candidatos Da eleição de 2014 Muito obrigado Marta Nos próximos meses Nós procuraremos Dar orientações A respeito da participação Dos cristãos católicos Nas eleições Eu penso que é uma época De muito discernimento Nós sabemos Que mesmo antes Das campanhas começarem No Brasil inteiro Já existe um bate-boca Terrível E agressões Que aparecem De todo lado Neste ano Serão eleitos Presidentes da República Vice-presidente Senadores Deputados federais Governadores Deputados estaduais Então nós precisamos Nos preparar bem O que eu quero dizer É que todos Precisamos estar atentos A CNBB Já trabalhou seriamente Junto com outras forças Da sociedade Para dizer uma coisa O voto não tem preço Tem consequência E a Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB Lança agora Uma nova Empreitada Trabalhar para chegarmos A uma reforma política Adequada Para o nosso país Correspondência Que nós recebemos Há poucos dias Do Conselho Permanente Da CNBB Nossa coordenação De pastoral Procurará Dar as orientações Que chegarão Pouco a pouco A todas as paróquias Estamos dispostos A dar as orientações A oferecer Os critérios Mantendo a grande Liberdade Das pessoas De escolher Os seus candidatos Que cada um de nós Tome consciência De que não existe Nenhuma Benfeitoria Que possa comprar O meu voto Cada um tem que votar Com a clareza Da sua própria consciência Rosilene Alves Da paróquia Nossa Senhora De Nazaré Gostaria de saber Já que somos Sentados De várias formas O que E como Podemos fazer Para não sairmos Do caminho de Jesus E de fato Compactar Nossa vocação Muito obrigado Rosilene Pela sua Pergunta Você viu Na jornada Vocacional Que nós Trabalhamos Muito Nessa dimensão Das tentações Porque era o primeiro Domingo Da quaresma Que relatava As tentações De Jesus No deserto E como Nosso Senhor Venceu a tentação Afinal de contas Ele que é O Senhor Da vida E o Senhor Que nos dá A graça Mas ele Também é modelo Então ele Não manipulou A palavra de Deus Ele soube Usar a palavra Para vencer A tentação Da vanglória A tentação Da gula A tentação Do orgulho Do aparecer Então nosso Senhor Foi capaz De vencer Como vencer A tentação Primeiro Tome consciência De que você Tem um lugar Na igreja Existe um olhar De amor Pessoal Para você E vale Para você Rosilene E vale Para todos nós Segundo Alimente-se Com a oração Com a palavra De Deus Com a participação Na Eucaristia E busque O discernimento Especialmente Nos grupos Vocacionais Em nossas paróquias Que se destinam Exatamente A esta Ajuda No discernimento Da juventude Rapazes e moças Que querem Descobrir O próprio lugar Na igreja De Jesus Cristo Próxima pergunta É de Mauro Júnior Que vai Mais ou menos Na mesma direção Dom Humberto Eu sou Mauro Júnior Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Essa é minha namorada Deise e Sueli Também da mesma paróquia Como casal Engajado Dentro da igreja Gostaríamos de saber Como podemos Enfrentar Além Da oração As tentações Que o mundo Nos oferece Hoje Obrigado Mauro Eu sei Como você E sua namorada Estão engajados Na vida da igreja Estão dentro De tudo Que é Vida De consagração A nosso Senhor De testemunho De Jesus Cristo Parabéns a vocês dois Isso que você faz A verdade A transparência A sinceridade Já é uma ajuda Fabulosa Para vencer A tentação Quando a gente Quando a gente Tem diálogo Quando você procura Uma formação Adequada Quando você procura Um sacerdote Que possa orientá-lo Você Sua namorada Vocês dois juntos O resultado É que a gente Se fortalece Para enfrentar As várias dificuldades O diálogo A orientação A orientação Que é uma grande Temos grupos A formação De uma família Você verifica Pouco a pouco No diálogo Na oração E você percebe Que pouco a pouco Nosso Senhor Vai lhe mostrando O rumo Que é próprio Para a sua vida É um caminho A ser percorrido Você identifica O valor Da sua vocação Como homem Como pessoa humana A sua vocação Cristã Então você Vive engajado Na vida da igreja A participação Nos sacramentos A oração A leitura Escuta E a oração Com a palavra de Deus Você percebe Que Nosso Senhor Vai mandar Uma série de sinais Em sua vida Que lhe mostram Por onde você Pode caminhar Essa é a estrada Para um adequado Discernimento Vocacional Pedro Ribeiro Da paróquia de São Jorge Dom Alberto Nós estamos falando Muito Neste Período Quaresmal Sobre vocação Estamos participando Também da jornada Vocacional Com o pai E avô Gostaria de lhe perguntar Então Por que Que muitos Padres Deixam A missão Se eles viveram Tanto tempo Na igreja Se prepararam Por mais de 10 anos E depois Abdicaram Do ministério Falo isso Porque fui Seminarista E os meus Quatro Superiores Todos Quatro Deixaram Ministério Ou seja Apostataram Muito obrigado Pedro Pela sua Pergunta É bom É bom a gente Recordar Que Quando a gente Diz que Alguém Apostatou Seria negar A fé Nós temos Histórias De muitos Sacerdotes Que por motivos Que comentarei Agora mesmo Podem Não ter Levado Adiante A sua Vocação Mas não Apostataram Da fé Nós temos Irmãos Sacerdotes Que mesmo Tendo deixado A prática Do ministério Depois Regularizaram A sua Situação Na igreja E tem Uma vida Cristã Com família Que formaram Então não São pessoas Que abandonaram A própria fé Só para a gente Distinguir direitinho As coisas Bom Você me faz Uma pergunta Que mexe Com a liberdade Das pessoas Por que Eu acho Que cada pessoa Um sacerdote Que porventura Tiver deixado O seu ministério Cada pessoa Saberá Por onde as coisas Caminharam Uma vez Eu era Seminarista E um sacerdote Que acabou Deixando o seu ministério Ele só me disse Assim Você está Para ser padre Cuide De duas Coisas Goste Da oração E não Se isole Viva bem Com as outras Pessoas Especialmente Com os outros Sacerdotes Você encontrará E posso dizer Que encontrei Efetivamente Aqui a força O contato Com Deus E a comunhão Com o próximo Comunhão com o bispo Comunhão com os outros Padres Aqui está Um dos Grandes segredos Da perseverança Do sacerdote Em sua vocação Aproveito Para pedir-lhes A todos Muita oração Para os nossos sacerdotes Graças a Deus Nós temos uma perseverança Muito bonita Dos sacerdotes Em nossos dias E aqui em nossa Arquidiocese Belém Graças a Deus Os padres Têm perseverado No seu ministério Rezem Para que continue Assim E nós Bispos Presbíteros E diáconos Nos mantenhamos Fieis ao serviço De nosso Senhor Um grande abraço Para todos E desça Sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém